E aí galera, beleza? Bom, esse vídeo aqui tá sendo feito, né? Porque houve um acontecimento, né? A música do Projeto Chess, um nome chamado Tiny Girls Touches My Cocker On The Bus, né? Que foi feita em dezembro de 2003, uma música muito polêmica, né? Desde que foi feita. Em sua segunda versão, né? Feita no dia 31 de janeiro, né? Foi até 20 de junho, se eu não me engano. Ela conseguiu quase 132 mil visualizações limpas, né? E de repente o vídeo foi excluído como se tivesse cena de nudez e sexo. Ou seja, demorou 5 meses pra eles perceberem que tinha alguma coisa errada. Sendo que no vídeo não tem nada de errado, né? Mas é como não tem nada comercial, né? Não tem interesse para o YouTube, né? Eles simplesmente deletaram. Desde então, comecei uma pesquisa, claro, né? Não vai ser uma novidade. Que na verdade, a maioria dos vídeos com muita visualização, se eu chamar de vídeos virais, né? Então eu faço uma música, uma brincadeira, né? São falsas. Que Google anuncia guerra contra as visualizações falsas. Que não consegue, entendeu? São vários programas, olha, tem programas profissionais, entendeu? Já vi alguns vídeos aqui, né? Como aumentar as visualizações do YouTube, né? Aumentar as exibições no YouTube funcionando, né? Como conseguir visualizações infinitas. Tem aqui embaixo, cara. Olha aqui. Olha isso, né? Isso nem vi, cara. E vai do modo mais básico que já foi, né? Tirado, que é o... Você entrava e saía do seu canal em 2013. Foi bloqueado, né? Você chegava a 301 visualizações. E bugava, né? Isso aí foi muito falado na época. Mas não adiantou. Tem programas aí que conseguem até aqui. São os likes, né? E tem programas profissionais mesmo, né? Que juntam tudo isso. Você consegue likes. Tudo ao mesmo tempo, cara. É tipo uma empresa. E os caras ganham dinheiro com isso, cara. Né? Existem artistas. Artistas famosos, cara. Que fazem isso. Desde os famosos aos mais anônimos, né? Por exemplo. Uma coisa muito comum. Você vê artistas ridículos, né? Com músicas horrorosas, né? Pavorosas, né? Com muitas visualizações. E bons artistas com poucas visualizações, né? É que na verdade eles se utilizam desses programas, né? Desse tipo de... Aí, por exemplo, aqui, né? Aqui tem como ganhar até inscritos, né? Que eu tinha esquecido também. Aqui tem inscritos também. É tudo armado, né? Né? Então, assim... Realmente o YouTube... Não é um site sério, cara. É um site que... Você pode burlar, né? As... As regras. Você faz seu vídeo. Seu vídeo pode bombar. Aí... Na verdade seu vídeo pode ser um fake, né? Na verdade, né? A maioria dos vídeos no YouTube são fakes. Eu assim... Um pouco assim... Mostro a minha indignação. Até esse vídeo nem vai entrar na contagem do projeto. Porque é um vídeo assim que eu só tô colocando aqui, né? Fazendo aqui no momento, né? Como... Mostrando como uma indignação, né? Eu que faço, né? Prega um projeto aí. O Teatro dos Gnomos, né? Sem fins lucrativos e muito menos, né? É... Olha pra você ver, cara. São vários mesmo, né? Tem sites profissionais aqui, viu? Tem... Coisas aqui... Que você ganha, né? Tudo ao mesmo tempo, cara. Nossa, você vê... É uma rede, cara. Você pode até construir redes pra ganhar isso, cara. Pra ganhar... E as pessoas ganham dinheiro, né? Com isso, né? Tem site de gamers. Site de músicas. Site de tudo que utiliza esses programas, cara. Nossa... É... Tenebroso, cara. Você vê isso aqui. Você até dá um pouco de desanima, né? Um pouco, mas... Bom, mas fica aí, então, né? O Teatro dos Gnomos é um projeto que... Ao contrário disso aqui, né? Que eu tô mostrando, né? É um projeto limpo, né? Que fala sobre a pessoa ser verdadeira, né? Ser espontânea. E conseguir... Por si mesmo. Não utilizando esses métodos aqui, né? Que realmente são deprimentes, né? É... É isso aí. Se nem entrar, como eu disse, né? Não vou entrar nem em contagem. Porque é apenas um site... Apenas um... São sites... Na verdade, isso é engraçado, né? Que... Eu passei uma notícia aqui. Acho que eu vou descer aqui. Acho que dá pra ver. Que eu tô gravando aqui meio... Nenhuma coisa, né? Que... Aqui, ó. Google sai a caça de... De visualizações falsas no YouTube. Achou milhões, né? Aí Lady Gaga perde... Lady Gaga, olha pra você ver, cara. Você imagina esses artistinhas, né? Que nem são conhecidos, né? Só no Brasil aqui, né? Então, é tudo falso, cara. Não acredito em nada que você via... Principalmente eu falo pros... Quem assistiu, se for jovem, acreditava, né? Isso aí é tudo armado, né? Aqui no YouTube a maioria das coisas é tudo armado. São poucas coisas que são sinceras aqui. Que são reais as visualizações, né? É um mercado, né? E... Um mercado falso, né? Corrupto, né? É só que muita gente fala da corrupção, né? Corrupção já começa... Num simples, né? Site de vídeo, né? Como funcionam as coisas. Tudo por dinheiro, né? Claro, né? Dinheiro é em primeiro lugar. É isso aí. Foi trago mais como uma curiosidade. Mas o projeto... Teatro dos Gnomos sempre vai continuar em underground, né? É pra deixar a história do projeto, né? Não só do projeto, mas minha também. É isso que importa. As visualizações que se foram. Teatro dos Gnomos vai ser sempre underground. É isso aí. Valeu.